Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio Filho de casa, batolas pretas, no alto nível, manito pro studio É mais hit, só novidade Mas de hoje ira teca ué Mas de hoje ira descartar bem Me usaram e detalam Vocês não têm valor Vamos a valer langa você Gapago de guiri Mabe msa já ganha Vem eu a venda Mais um sofrimento A吃-se da glass Mas de hoje a venda Mas da alianza Mas de hoje ira Maravilha Maravilha Mas de hoje ira Mas de hoje ira Maravilha Willa Mãavilha Mas de hoje ira Maravilha Inyakukala na nitakide, kemijuru kukota ya gyo Kenye digi nirula, kenye digi nipepa maninya Kenye digi nirula maninya, wow, wow, kenye digi nipepa, wow Lihaladu maninya, lihaladu maninya, lihaladu maninya Lihaladu maninya, lihaladu paulada Nganye dila kumahonga nyawesiwala Lihaladu paulada Iyo maninya Niyaladu mbaninya Vagurenga kujimofa Vaguyeisa johaterinyadura Valeu gojeira, recarga de giro, usaram e tentaram Quero voltar para mim, enfim me deixem base Encontrei uma outra mulher, agora já estou feliz Música Música E a razão que a gente tá paulada E a razão que a gente tá paulada